Bom, tanto com o Espaço Feminino, olha só, a nossa quiche prontíssima para o forno. Quanto tempo, chefe? 180 graus, de 30 a 40 minutos, aquele forninho de casa. Perfeito. Vamos usar rapidinho. Quero agradecer os nossos convidados queridos, a Daniela, o Eduardo, o Gilberto, obrigada. E temos presente, não é isso, Dani? Temos um presente do Instituto Mazan pra você. Ah, muito obrigada. Tá bom. Podem contar sempre com a gente, ouviu? Beijo no coração pra vocês. Paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.